Olá, sou o Frederico Pedreira e tenho acompanhado com um grande gosto e admiração a obra de José Gardo Azabal. E gostaria de salientar alguns aspectos que me parecem interessantes ao longo desta obra, que tanto vai à ficção como à poesia. E um dos aspectos curiosos nesta obra é que tudo parece apontar na direção de um cosmopolitismo. Esse cosmopolitismo atravessa tudo, a linguagem, a experiência do mundo e das pessoas que o habitam. Mas isto, a meu ver, é enganador. O cosmopolitismo é, neste caso, mais uma ficção de nome ou um conceito assinante, mas algo esvaziado de sentido. E Gardo Azabal diverte-se a desmontar esta noção de cosmopolitismo, virando-o de avesso, repetindo nas suas páginas como, por muito que nós ou as suas personagens se possam sentir em casa, no sentido de estarem familiarizados com ideias, conceitos, com uma língua ou com uma cidade, que pode ser em qualquer parte do mundo, o humano arrasta um pesadelo de contradições em si. Arrasta um drama de encontros e desencontros, seja de natureza pessoal ou interpessoal, natureza intelectual ou física, arrasta com ele, enfim, o pesadelo particular da história das ideias. Então, nunca está verdadeiramente sossegado no seu suposto cosmopolitismo, a não ser suposto à vontade em todas as partes do mundo. Ou da literatura, que em Gardo Azabal significa quase o mesmo. E é também essa subversão da noção, a meu ver, traiçoeira, do que é ser-se como cosmopolita, ou um homem do mundo, que considera um dos atributos mais mutáveis de Gardo Azabal para a literatura. Por outro lado, acredito que nesses livros do autor, o autor do leitor não pode entrar demasiado rápido. E por mais que parta pervenido, talvez familiarizado com o uso de nomes que trazem épocos dessa grande literatura europeia, o autor passa-nos a perder constantemente. E é o uso lúdico, através da linguagem, que traça uma distinção muito forte em Gardo Azabal. Eu diria que a ironia muito fina e aguçada do autor é uma das suas imagens de marca. Mas há também um lado lúdico, no sentido de sabotar as suas próprias leituras que transparecem da sua escrita. E o que o autor faz à maneira de alguns filósofos é servir-se a literatura para afinar o tom de voz, para arranjar a colocação para o corpo da escrita, e depois largá-la, depois de a ter utilizado como diapasão ou escadote. O que acontece para o leitor é uma breve passagem por temas saturados, de história, antes de os vermos a serem desmontados, pouco a pouco, à nossa frente. É como se Gardo Azabal dissesse ao leitor, sim, provavelmente já saberão do que estou a falar, mas já experimentaram ver a coisa desta forma, sobre esta luz em particular, ou vê-la sem a luz engalanada dos literatos e dos filósofos. Havia muito mais a dizer acerca dos livros de Gardo Azabal, mas acredito que, para mim, estes são os pontos essenciais da minha leitura.